Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal trago pra vocês novamente esse vídeo aqui desse carro, no caso a Trailblazer 2.8 Diesel vou mostrar os detalhes e atualizar o preço, na verdade é mais atualizar o preço mesmo que o vídeo que eu coloquei, coloquei um preço, mas mudou acredito que foi até essa aqui mesmo que eu fiz, não sei se foi essa mesma unidade, mas foi essa mesma cor certo? 2022, o modelo dela, olha aí ó, é isso aí pessoal vamos começar pelos detalhes pra dar um encorpado no vídeo, pra não ficar muito vazio, falar só o preço e encerrar mas quem não chegou a assistir ao vídeo que eu fiz dela, é um dos mais famosos do canal então acaba que esse daqui vai ser basicamente igual o outro que eu fiz só que eu vou fazer novamente, aí ó, conjunto óptico é tudo halógeno, não tem nada em LED seta, tudo halógeno assinatura Chevrolet em black piano bem grande e a logozinha bem ao canto os sensores na frente dando tendo os sensores na frente, na verdade tem os sensores na frente essa parte aqui é numa cor prata, inferior e ali o gancho de fixação de reboco, né no caso do capu tem esse ressaltamento na parte inferior as rodonas são tipo um diamantado, né, na parte inferior na cor cinza é o mesmo cinza do Cruze né achei igualzinho a mesma cor é 265-60-18 tá, no caso é um é um Dweller HT Bridgestone tá certo indo mais pra cá, repetidor de seta nos retrovisores que são cromado frio encromado detalhe aqui na maçaneta encromado trailblazers tribo lateral ela tem e o rack de teto aí também, obviamente no caso atrás, pessoal os freios são a disco, né aqui, ó não é tambor certo tem LED aqui atrás e halógeno também seta sensores sensores atrás câmera de ré frio encromado ó, outra iluminação de ré aqui também tem e é dos dois lados, tá luz de ré aí, pessoal a parte superior aqui do brake light também é LED e é isso aí, pessoal agora vamos entrar aqui é um carro que tem muitos detalhezinhos, né e tipo assim, que nem é um pouco inferior a uma SW4 vários detalhes mas acompanha também vários outros, né como diversos detalhes desempenho também aqui são 51 kg forçamentos de torque também, né então são pontos que agregam mais em cada modelo agrega alguns tópicos, né então vai ter couro no apoio de braço aqui atrás também só que aqui não os comandos do vidro trava e os retrovisores que são elétricos, né os bancos são elétricos também acabamento aqui é couro, né no apoio de braço central também mesmo couro é um couro meio que marrom, tá, pessoal é um couro bem de tiozão tá, esse couro aqui interno auxílio pra subir ó, a primeira coisinha que eu vi no caso é o airbag então ela vai ter o airbag aqui na frente airbag do volante airbag aqui lateral e airbag lá atrás e lá atrás também, tá então pra todo mundo que tem airbag pelo menos de cortina, né no caso o volante tinha acabamento em couro ótimo bem suave ó, pessoal no caso a chave dela ó, canivete, tá e tem como ligar pela chave também função remota vou colocar aqui meia chave vamos ligar aqui ó, as luzinhas são azul, galera bem bonito, hein então, ó parte de multimídia continuar vai ter serviços on-star climatização no caso do banco, né o sistema de climatização não funciona com o veículo desligado então tem que ligar não vou ligar não dá pra ligar, galera câmera a câmera de ré lá ó, tô mexendo um pouquinho ele mexe, ó deixa eu ver aqui isso aqui tá, filma pra baixo meia desenpassando e aqui, vamos lá aqui tem tipo um auxiliar de faixa, né controle de estabilidade pra desligar pisca-alerta central auxiliar de declive e aqui pra desacionar os bips do sensor tomar 12 volts, tá é em black piano os detalhes aqui, ó bem bacana função manual do drive aqui no caso vai ter a tração dela, né 4x4 reduzido também e aqui porta garrafas, tá apoio em couro como eu tinha falado ah, pessoal aqui, ó eu achei que aqui ia ser os detalhezinhos, né pra encaixar o celular mas não é aqui dentro vamos ver a regulagem que isso tem regulagem apenas de altura vai ter as funções aqui, né high, low intermitente também minha mulher passou ele atrás aqui sensor crepuscular por mais que seja halógeno mas lá aqui tem o sensor crepuscular no caso automático farol de neblina dianteiro, traseiro altura do farol e aqui no caso intensidade do do painel, né quando ele tá ligado aqui pra desacionar o auxílio de acidente auxílio de colisão aqui retrovisor central fotocrômico então tem o sistema ON e o SOS porta óculos iluminação que não tá acionando ó galera aqui vai ter iluminação também nos espelhinhos isso é bem bacana né aí ó muito show, né e é isso então pra desligar aqui desligar e é isso aí pessoal abertura aqui embaixo vai ter da portinhola e do capô ó pessoal aqui o banco atrás vai ter os apoios de cabeça obviamente dois porta copos aqui porta revista dos dois lados e aqui embaixo vai ter uma tomada 12 volts tá aí ó vai ter em cima saída de ar-condicionado iluminação aqui né e dá pra fazer as regulagens aqui por cima também bom pessoal fiz o rebatimento aqui é simples porém tem que ter um jeitinho de puxar só coisa fácil né então dá pra fazer os rebatimentos de tudo vou entrar aqui tá pessoal aproveitar né acho que da outra vez eu não tinha nem entrado no caso pra fazer esse vídeo né galera é dá pra ter uma base mais ou menos ó como se eu fosse sentar aqui ó mais ou menos os dedos né é no caso o cara que compara esse carro aqui com por exemplo um Tigo 8 a parte de trás aqui é é bem maior tá galera Tigo 8 por exemplo muita gente faz as comparações né e o Tigo 8 é bem apertado aqui atrás tá galera mas é bem mais barato também né airbag aqui vai ter porta porta copos né porta objeto central e é isso galera airbag aqui como eu falei e saída de ar aqui atrás também iluminação também né outra coisa tá aberto aqui o porta malas no caso a iluminação é a loja não tinha mostrado aí a camerazinha iluminação lateral dos dois lados tem um alcinho aqui o que é isso aqui e aqui tem uns coisinhas pra puxar né na hora que fazer o rebatimento ali que dá pra fazer ó aí ó tá ligado triângulo isso aqui sai tá galera então isso aqui sai dá pra colocar aqui em cima ó pra fazer tipo um fechar né deixar fechado então isso aqui sai daqui né mas ele fica guardado aqui no canto o estepe no caso obviamente é embaixo olha a ponteira galera parece que é uma esportiva né bom pessoal aberto aqui o capu né no caso ele vai ter manta acústica né e a sustentação no estilo simples no caso o motor ele é um 2.8 longitudinal cilindros são 4 cilindros com 4 válvulas cada um então no total é 16 válvulas 2.8 4 cilindros 16 válvulas com o turbo né o turbo que a alimentação ele vem daqui ó né parte de que pega o ar é no caso pessoal esse motor aqui ele tem potência máxima de 200 cavalos tá e o torque máximo é de 51 pico máximo então são 51 quilos de torque imagina só isso numa rotação aí mínima de máxima de de 2.000 né então 2.000 giros você já tem o torque máximo aí de 51 quilogramas força a metro tá com a tração 4x4 né integral ele faz aí um 0 a 100 de 10.3 segundos e velocidade máxima limitada obviamente de 180 quilômetros por hora tá então você imagina só um carrão desse aqui com mais de 2 toneladas fazendo 10 segundos é muito bom né galera mas também o preço né é pra poucas pessoas vou deixar fixado o preço pra vocês aí no título e na descrição né ó um pouquinho de consumo 8.2 cidade 10.4 estrada somente diesel bom pessoal e pra concluir vou fixar o preço pra vocês né é outro detalhezinho que eu não destaquei é o DRL né no casinho no caso aqui ó ele fica na parte inferior do farol certo isso aí se gostou do vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau